O CORAÇÃO 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 Senhor! Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL Muito bem-vindo ao programa da Igreja de Cristo, ao vivo, diretamente de São Paulo para o Brasil. Eu aqui de São Paulo e o Edinho lá de... Aqui já online. Boa noite a todos. Muito bom estarmos mais uma semana a uma tela de distância. Muito bom ver você, João. E acredito que é bom ver sem enxergar os irmãos do outro lado. É verdade, mas sabemos que estão ali. Tem vários já, estão ligados no programa. Eu quero agradecer a todos vocês que já estão por aí, estão se manifestando. Eu acho que talvez cortei o áudio do Edinho aqui um pouco antes, mas ele é de Curitiba. Está lá diretamente de Curitiba, ao vivo, juntamente comigo aqui e também com todo mundo, todos nós, a uma tela de comunhão. Muito bem, nós vamos falar um pouco mais hoje sobre a importância da leitura bíblica. Essa é uma das coisas mais importantes, é isso que nos formou, é isso que nos fez estarmos aqui. Inclusive agora estamos aqui por causa da importância da leitura bíblica. Então, se você acha que a leitura bíblica é tão importante assim, continue ligado, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. Além disso, nós vamos falar um pouco mais sobre o acampamento, um pouco mais sobre várias coisas. Mas também o tema principal é esse hoje, a importância da leitura bíblica. Fique ligado conosco aqui. Muito bem, por onde começar, Ed? Pois é, talvez é uma pergunta que ficou no ar a semana passada. Vou perguntar para você, e aí, João, como vamos ficar no fim do ano? Pois é, como é que vamos ficar no fim do ano? Então, temos que decidir ainda, estamos aceitando sugestões, mas a decisão é nossa. Com certeza. Porque realmente o final do ano é uma data diferente, mas vamos ver o que vamos fazer. Estamos pensando o que fazer, talvez uma, sei lá, uma retrospectiva do que aconteceu. Talvez nós não estaremos também no ar até algumas, uma, duas semanas, eu não sei. Porque provavelmente eu vou viajar, o João vai viajar, e a gente não tem ainda a certeza de se nós vamos conseguir sinal da internet, se vamos conseguir ter uma conexão aceitável, um ambiente propício para fazer a gravação, entre outras coisas. Então, por isso que nós não estamos batendo o martelo e falando, vai ter o programa. Mas também, nós não queremos deixar de fazer o programa. Então, para isso, a gente tem que buscar alguma alternativa ainda, que nós ainda não batemos o martelo e falamos, vai ser assim, né? Por isso que eu quero que você, que está no outro lado, aguarde, tenha paciência, né? E talvez a gente vai ter que tirar umas férias mesmo, né? É. Na verdade, a culpa toda é da família, claro. Sim, sim. O Edinho já pensou que ia falar que era dele, a culpa geralmente é, mas dessa vez... É, mas a gente é da família, né? Então acaba sendo. Aí reuni com a igreja e outras coisas, né? Sim, verdade, né? Então, dia 23 mesmo, estarei aí em Curitiba, né? Ele tem pertinho já das festas de Natal, mas vamos nos vendo, né? Bom, cumprimentando já algumas pessoas que estão conosco aqui. Antes disso, eu quero agradecer vocês e, ao mesmo tempo, convidar, fazer um convite, uma oportunidade ímpar. Aqui está, já você pode ver na tela, mas também pode ver nos comentários, logo abaixo do vídeo. Você pode ver o convite, uma oportunidade para você ser colaborador mais efetivamente, né? Desse ministério. E nós temos até um site que nós preparamos para você colocar o seu e-mail lá e vai ganhar já um e-book, se você quiser, leitura. Nós estamos falando um pouco, vamos falar hoje, né? Um pouco da leitura da Bíblia, mas esses livros que nós produzimos também são baseados na Palavra de Deus. E esse é um e-book que nós vamos te dar para que você possa, já chegando ali, você possa baixar esse e-book. É um e-book gratuito, com mais de 100 páginas, que você pode ler e se edificar. Fala sobre a pregação e o crescimento da igreja. Quero agradecer a Mauro e Selma Leal que estão conosco aqui. Não escreveram de onde é, mas de vez em quando a gente consegue lembrar alguns, né? Não abusem, porque essa memória não é confiável. São no Rio de Janeiro, se não me engano, da congregação em Barier, uma congregação que eles estão ajudando lá, os irmãos também. Fernando e Michele Albuquerque, dando seu boa noite, da Igreja de Cristo em Maceió. Lilian Franca, faça como a Lilian. Escreve aqui, Igreja de Cristo de Contagem, Minas Gerais. Também do Eves Albuquerque, dando boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Toda a glória do nosso Senhor Deus, amém, né? A Igreja de Cristo em Maceió Lagoas, é uma tela de distância. Muito bom estar conosco aqui, é uma tela de distância. Marielza Ferreira, também conosco aqui. Escrevam de onde vocês são, para que a gente possa falar aqui, mandar abraço para outras pessoas que estão perto. Às vezes a gente descobre pessoas também que estão perto e a gente não sabia. E Rebeca Miranda, dando um forte abraço a todos os irmãos também. Então, não deixem de escrever de onde vocês são, para que mais tarde a gente vai falando, assim, qual é o lugar que vocês são, para que a gente possa mandar um abraço para saber o que outras pessoas estão juntos conosco também. Muito bem, nós temos um tema, como mencionado já anteriormente, vamos falar sobre a importância da leitura da Bíblia. É uma coisa muito importante, como eu disse anteriormente, é isso que nos formou, é isso que nos traz até aqui, é isso que nos faz fazer o programa, esse programa ao vivo da Igreja de Cristo, para a Igreja de Cristo, um programa de edificação, que pensa e tem como lema também uma tela de distância, comunhão, né? Comunhão a uma tela de distância. Bem, quando nós oramos, e é o que nós devemos fazer e aprender a fazer melhor, nós falamos com Deus, todos nós sabemos. Mas quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando conosco, Deus quer conversar conosco também, é uma forma que Ele tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos conduzir no dia a dia. Às vezes a gente não vai encontrar coisas específicas, com quem casar, para onde mudar, qual é o emprego, etc. Nós vamos encontrar o caminho para chegar lá, e principalmente o caminho para chegar na eternidade. Nós vamos encontrar Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos muito bem, mas nós só sabemos muito bem quando nós lemos, e cada vez que lemos mais, melhor nós sabemos também. Quando nós ensinamos, falamos de Deus às outras pessoas, para que a nossa oração seja mais eficaz, para que possamos compreender melhor, para que possamos deixar Deus falar através de nós para outras pessoas, a leitura da Bíblia é uma forma, para que nós não falemos das nossas próprias opiniões. Deus criou o ser humano, e o manual de funcionamento dEle é a Bíblia. Por isso que é que nós precisamos ler a Bíblia, é tão importante a leitura da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, nós sabemos muito bem sobre isso, que ela é a palavra inspirada de Deus, mas quem nos ensina melhor isso é a própria palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho como que a Bíblia chegou até nós. Talvez você já conheça essa passagem, mas é interessante e necessário conhecê-la. Então, há muito tempo atrás, eu vou um pouco parafraseando aqui nas minhas próprias palavras, a passagem que você está vendo aí, muito tempo atrás, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos judeus, os antepassados judeus, por meio dos profetas. Então, você pode ver que existe aí uma ordem. Primeiro, Deus falou aos antepassados, no começo lá, há muito tempo, Deus falou muitas vezes, muitas maneiras, aos antepassados por meio dos profetas. Nesses últimos dias, isso quer dizer mais ou menos aos dois mil anos atrás, um pouco mais, Deus nos falou por meio do seu filho, Jesus, pessoalmente, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por intermédio de Jesus, foi que Deus fez todas as coisas. Antes de Jesus, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, e com Jesus, Deus continuou falando a sua palavra. E nós temos aí no texto, você pode ver comigo, os profetas, a intervenção, assim, dos profetas. Então, a gente pode pensar, os profetas, eram homens como nós? Eram pessoas comuns? De fato, de muitas maneiras, eles eram muito parecidos conosco, eram seres humanos. Seres humanos são falhos, muitas vezes mentem, são pecadores, inventam coisas. Será então que os profetas não inventaram, disseram que foi da vontade de Deus? Precisamos então saber um pouco sobre eles. E falando então sobre os profetas, nós temos uma passagem para nos ajudar a pensar mais sobre isso. E antes de mais nada, antes da gente continuar aqui, inclusive, devemos saber que nenhuma profecia da escritura é uma interpretação pessoal. Primeiro a gente tem que saber se é profecia, se é da escritura, não é interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade do homem. Está faltando uma parte da passagem, mas você acha que consegue entender. Então, os profetas, eles não falaram de si mesmos, eles falaram em nome do Senhor. O profeta, veja só isso, uma passagem do Velho Testamento, veja como era perigoso ser um profeta até. O profeta é que ousar falar em meu nome, disse Deus. Alguma coisa que lhe não ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Veja como a coisa era séria. Mas vocês perguntam a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Boa pergunta, não é verdade? Se o profeta proclamar em nome do Senhor, e não acontecer, nem se cumprir essa mensagem, não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Então, essa era uma prova. E a pergunta para nós é a mesma hoje. Como nós vamos saber? Bom, pela palavra de Deus, se não está escrito, se nós não vemos relação nenhuma com o que é a sã doutrina, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, embora que a gente precisa definir a diferença, não uma diferença, mas a concordância entre Velho e Novo Testamento. Então, sobre o Velho Testamento, o Velho Testamento, nós sabemos que antes que viesse esta fé, que é Jesus, nós estávamos, no caso, quem está escrevendo é um judeu, os judeus estavam sob a custódia da lei, e nela estavam encerrados, quer dizer, presos, até aquela fé que deveria ser revelada. Assim, a lei, o Velho Testamento, foi o tutor, até Cristo. Então, a lei, ela serviu, sim, de fato, é a palavra de Deus, mas até Cristo, para que fosse uma forma de Deus justificar as pessoas. Agora, porém, aqui escreve aqui o apóstolo Paulo, que a fé chegou, isso, há dois mil anos, Jesus, as pessoas já não ficaram mais subordinadas ao controle da lei, ao controle do tutor, como nós vemos na passagem aí. Então, o que é o Velho Testamento? Para a gente entender melhor, o que é o Velho Testamento? Então, o Velho Testamento, nós fizemos a leitura, se você pode ver a referência, é a mesma da leitura anterior. Então, o Velho Testamento diz lá, qual era a situação de alguém que estava debaixo do Velho Testamento? A pessoa, então, estava ali, estava debaixo do Velho Testamento. Aí está o Velho Testamento sobre a pessoa. Então, a pessoa estava, presa, essa era a situação da pessoa. E ao mesmo tempo servia de proteção. Então, proteção e prisão, o Velho Testamento era isso, uma proteção e uma prisão. Para que serviu a lei? Para que serviu o Velho Testamento? O Velho Testamento serviu como um tutor, um guia. Em algumas versões da Bíblia diz aio, que significa a mesma coisa, tutor, guia. Serviu para guiar até Cristo, como a gente viu na leitura que fizemos recentemente. O Velho Testamento teve esse objetivo específico. O Velho Testamento, então, todo fala de Jesus. Fala de Jesus. E vamos falar também sobre o fim do Velho Testamento. Por essa razão, ele diz nessa passagem, nós vamos ler aqui, é de Hebreus capítulo 9, do 15 até o 17, mas o 16 e 17, ele diz, no caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Então, tinha um Velho Testamento, e Jesus chegou numa situação que o Velho Testamento já existia. Então, para dar um novo testamento, veja só o que diz, no caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Então, Jesus, para dar um novo testamento, teve que morrer, teve que dar seu sangue. Qualquer testamento só, é confirmado no caso de sangue, no caso de morte. Pois um testamento só é validado, no caso de uma morte. Uma vez que nunca vigora, enquanto está vivo aquele que o fez. Um exemplo, digamos que eu tenho uma grande fortuna, não é verdade, ninguém me peça empréstimo, não adianta, não tenho essa fortuna, mas meu filho não fosse um bom filho. O que eu faria? Bom, eu acho que eu vou tirá-lo do meu testamento. O Velho Testamento continua valendo? Não. Quando que acaba o Velho Testamento? Quando a morte do testador começa a vigorar um novo testamento. Todos nós entendemos essa ideia de um testamento. Nós entendemos. E por isso mesmo, a Bíblia fala nesses termos realmente. Então, o Velho Testamento, ele teve seu fim no Novo Testamento. O fim do Velho Testamento, para ser bem mais específico, bem mais claro, bem mais direto, é o fim da lei. O fim do Velho Testamento é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Aquele que tem fé em Cristo é justificado através do Novo Testamento, da nova lei, e não do Velho Testamento, que é o que nós tínhamos antes. Bom, no próximo bloco, nós vamos falar sobre isso. Ler, estudar, e meditar na Palavra de Deus. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui, como Elizabeth Hoster, voltando aqui, dando o seu boa noite. Estamos juntos. Ela é de Jundiaí, uma tela à distância, juntos aqui. Muito obrigado por estar conosco, Elisângela. Foi isso que eu li. Ah, imagino que espero que sim, né? Erros acontecem, muitas coisas, olhando aqui ao mesmo tempo. Fernando Michele Albuquerque, de Maceió, como mencionado já. Rita Saraiva, também, dando o seu boa noite. Rita, escreve de onde é, para a gente dar um abraço, você e todos os irmãos que estão por aí também. Ilaina Amaral, dando boa noite, também, da Igreja de Cristo, de Campo Grande. E Erivelson Machado, também, dando boa noite, irmãos da Igreja, em Barrié, Duque de Caxias. Muito bom. Temos já, pelo menos, umas duas pessoas, ou mais, de Duque de Caxias, juntamente conosco aqui, o que é muito bom. Muito obrigado por você estar conosco aqui. Muito bem, nós vamos para uma pequena pausa aqui. Vamos ver o que nós temos pela frente. E já voltamos. Vamos falar um pouco sobre o Larmaná. O Larmaná é uma entidade ligada às Igrejas de Cristo que você pode ajudá-los. Então, assista um pouquinho sobre o Larmaná. O Larmaná é um centro de acolhimento de crianças, de 0 a 12 anos. Essas crianças são enviadas para o Maná através da justiça. O papel do Maná é de cuidar dessas crianças. A missão do Maná é resgatar a confiança dessas crianças, dar a elas segurança. Elas precisam se sentir seguras. Eu acho que, num contexto geral, a história deles, de todos eles, toca você de alguma forma. Porque tem sofrimento, tem violência, tem desprezo, tem falta de carinho. abraçar essa causa é fundamental. Tchau. 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 Estamos de volta, muito obrigado por você estar conosco, sempre conosco, às quintas-feiras, 21 horas. Não esqueça de procurar fazer parte deste ministério, nós temos um convite especial para você, como já repetido antes, vou colocar aqui novamente, esse é o convite para fazer parte deste ministério. Clique nesse link, pode ser depois do programa você entrar e se cadastrar e você já baixa automaticamente um e-book que você pode ler no seu dispositivo celular, tablet, computador, etc. Então é uma forma de você colaborar que nós encontramos, porque nós vamos para essas pessoas que se inscreverem, nós vamos fazer uma transmissão especial, somente as pessoas que estiverem nesse grupo receberão uma mensagem para onde precisam se dirigir, vai ser um grupo fechado, nós vamos então contar nossa história e apresentar a oportunidade para que vocês possam participar também desse ministério. Quem mais aqui? Eu não citei várias pessoas, eu não citei ainda, mas Marielsa, obrigado, Rebeca, Miranda também conosco aqui, Cláudia Nascimento, Dada Oliveira também de São José do Rio Preto e Edson Cruz conosco aqui também, né Ed? Online, de todas as formas, eu estou escrevendo ali também, então até tem horas que o João focaliza, eu estou com a cabeça baixa, que eu estou tentando interagir alguma coisa ali, mas boa noite a todos ao vivo. Isso aí, vai em frente, a parte agora é sua. Então, vamos continuar agora com isso tudo, o João até me repassou aqui que é a minha vez, então eu nem lembrava disso. E muitas vezes nós queremos ser bons faladores da palavra de Deus, queremos mostrar para as pessoas que nós conhecemos a palavra de Deus, só tem um meio de você ter essa confiança em você, saber que você pode fazer e tudo mais. É o quê? Você pegar a palavra de Deus, ler, estudar e meditar. Para que ler, estudar e meditar? Porque a pessoa que é um leitor da palavra, ela vai se tornar um estudioso. Quando ela é um estudioso, ela consegue meditar naquilo. E o que ela vai passar para as pessoas será algo do livro. Então, essa é a importância de ler, estudar e meditar. Então, a primeira dica é, dedique-se, dedique-se ao máximo. Veja primeiro Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Então, você percebe aqui que Paulo está falando para Timóteo, dedique-se à leitura para as pessoas, à exortação, ou seja, quando você precisar falar, chamar atenção, use a palavra de alguma forma e ensine as pessoas de acordo com a palavra. Então, o primeiro de todos os passos é a leitura. A leitura é essencial porque ela dá às pessoas a riqueza nas palavras de que ela vai falar. Então, nós devemos usar a palavra de Deus para exortar. Ou seja, exortar, nesse caso, não é dar bronca, ficar bravo, se exulta. É para dar ânimo às pessoas. Muitas vezes é com seriedade, é com firmeza, mas nunca sem o amor. Também o ensino deve ser tirado da palavra de Deus. Por quê? Porque se eu não tirar o ensino da palavra de Deus, eu vou falar, ah, eu acho que é assim. Ou eu gosto assim. Então, vamos fazer desse jeito. A gente vê um milhão de religiões aí no mundo afora que tem uma pessoa que falou, eu acho que é assim. Ou eu entendo que seja assim. Mas o que a palavra está dizendo? A única forma de nós vermos se a pessoa está falando é verdadeiro ou falso é ela está falando da palavra? Ela está falando, está escrito na palavra? Então, você precisa se dedicar a isso para que você consiga ter essa avaliação e até mesmo você poder conversar com as pessoas a respeito disso. E agora uma dica que eu aprendi que você deve cansar de fazer ela diariamente. Você deve fazer uma vez, depois de fazer uma vez você faz outra, e mais outra, e mais outra, e assim por diante. Que é o quê? Leia para poder entender. Leia para entender, Efésios capítulo 3, versículo 4, fala assim. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Então, Paulo está falando ao ministério, perdão, não é ministério, é o ministério de Cristo. Paulo está falando aos irmãos exatamente o quê? Se vocês lerem a palavra, ou seja, vamos transportar aqui para a igreja de Cristo, onde você está. Se você ler a palavra de Deus, do que Paulo escreveu, do que Pedro escreveu, do que todos os outros escreveram, você vai poder entender mistérios a respeito de Cristo. Você vai poder entender sobre a função de Cristo na sua vida, o amor de Cristo, e a finalidade sua, não só para a sua obediência, mas para a sua servidão ao Senhor. Então, para tudo isso, você precisa ler, ler e ler. Depois que você leu uma vez, eu te dou uma dica, leia de novo. Depois que você leu duas vezes, e talvez tenha já compreendido alguma coisa, leia mais uma, mais duas, mais três, até que você, aquilo fique arraigado para você, e você consiga transmitir isso. E quando você lê, é o próximo ponto, você tem um exemplo a seguir. Ou seja, você dá exemplo para as pessoas que elas seguirão. Mas veja Lucas capítulo 4, versículo 16, aonde ele fala, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Então veja que Jesus, aos 12 anos, ele entrou na sinagoga, como era de costume. Ou seja, Jesus com 12 anos, a gente fala, não, com 12 anos ele foi ler na sinagoga. Não, ele já ia ler na sinagoga. Era costume dele. E aí, quando você é acostumado a fazer uma coisa, automaticamente, você vai conseguir fazer aquilo com proeficiência. Por exemplo, eu vejo muitos irmãos dentro da igreja, não estou falando de nenhum local e nenhum irmão específico, que quando vão ler, eles erram demais a leitura. É normal que você erre uma palavra ou outra, se engane uma vez ou outra, até com a pressa da leitura. Por isso que é importante ler bastante. Mas quando você tem uma leitura contínua, esses erros acabam diminuindo. Então eu vejo irmãos que erram demais. Aí eu penso assim, provavelmente ele não lê. Ele não lê outras coisas, muito menos a Bíblia. Então veja a importância da leitura bíblica nessa função. Então a pessoa precisa de uma diligência, dedicação na leitura. Ela tem que ler para que os resultados aconteçam na sua vida. E quando você lê sobre isso, é o outro ponto que nós já lemos anteriormente até aqui, ele fala sobre meditar na palavra de Deus. Que é o que Paulo está falando a Timóteo. Seja diligente, dedique-se nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Ou seja, quando você se dedica, você vai pensar a respeito daquilo, é como a gente fala, quando você come um prato bom, não é na primeira garfada que você vai falar, olha, definitivamente esse é o melhor prato que eu comi. Você vai comer uma garfada, vai comer duas, vai comer três, quando você estiver com a barriga bem cheia, você vai falar, puxa, eu comeria mais um prato só de guloso. Por quê? Porque foi muito bom. Você foi mastigando aquilo, você foi incorporando aquilo, a memória sua fica gravada. Aí tanto que eu vou na casa do João e falo, puxa, João, aquela comida que você fez lá era muito boa. Por quê? A memória faz. É, eu estou falando do João, pode ser na Teca, pode ser qualquer um aí, né? Mas é um exemplo, né? É, falando de comida, né? Por exemplo, todo ano quando nós nos reunimos no fim do ano, a gente já lembra das coisas que nós comemos como família, né? Que todos fazem alguma coisa, e a gente fala, nossa, é fantástico. A minha mãe foi salgadeira, ou seja, fazia salgado por anos. E até hoje ela é lembrada pelas pessoas, e as pessoas falam, nossa, ela fazia uma coxinha, por exemplo, que era um sonho, mas ficou na memória. Por quê? A pessoa não comeu uma coxinha, ela comeu coxinhas da dona Hidalgo. Então, é assim que acontece. A leitura é a mesma coisa. Você só vai ler mais quando você lê mais. Você só vai ler bastante quando você for lendo. E ler no início parece uma coisa difícil. Só que com o passar do tempo, aquilo vai dando resultado. E os resultados é o que nós veremos logo mais a seguir. É isso aí. Obrigado, Edinho, por esclarecer alguns pontos aqui. Nós vamos continuar falando sobre a importância da leitura daqui a pouquinho, sobre a meditação na Palavra de Deus, como nós já fizemos aqui, já começamos falando, e retomaremos daqui a pouco. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo. Como Lúcia Teixeira, muito obrigado por você estar conosco aqui. Não esqueça de escrever de onde você é. A Rosi Oliveira, eu lembro da Rosi, porque ela está desde o começo aqui assistindo aos programas, e ela diz hoje, cheguei cedo. Ela é de Sorocaba, da Igreja de Cristo, Sorocaba. Mauro e Samuel dizem aqui que eu estou bom de memória. Então, está bom isso. Faz de conta que sim. Então, alguns eu consigo lembrar, realmente outros nem tanto. Diz aqui a Dada, olha só, Edinho, tirem férias do dia 20 até o dia 2 de janeiro. Vocês merecem. Que bom. E vamos lá para São José do Rio Preto, não é que você acha? Opa, eu acho que vou estar de férias, né? Talvez é, vamos estar de férias. A Diva está um pouco mais devagar, mas talvez ela está desistindo agora, né? De sugerir as férias. É, eu já estou andando. Nós vamos lá para o Hotelzinho de Jesus lá e São José do Rio Preto. Pois é, João Capalhanos, um grande amigo aqui da Igreja de 9 de Julho. Me formei junto com ele no Instituto de Estudos Bíblicos, está conosco aqui. Que o Senhor abençoe a todos. Não escreveu também que é da Igreja de 9 de Julho, mas é bom saber que você está conosco aqui. Muito obrigado por vocês todos. Agradeço a todos vocês que acompanham constantemente toda quinta-feira, às 19 horas, o programa ao vivo. Nós temos um recadinho para você que tem filhos desde criança, sete anos até adolescente, cerca de 20 anos por aí ainda, adolescente também, né? Nós temos as temporadas do acampamento Monte das Oliveiras. E para falar sobre isso, nós temos uma gravação aqui do nosso irmão Vicente falando sobre as temporadas. Depois ele vai falar sobre a terceira temporada também. Mas assistam aí. Daniel Morgan. Quero louvar ao Senhor Para sempre te adorar Quero orar a ti Exaltar seu santo nome Quero servir Opa! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Olha Deus! Eu queria chamar os jovens de 16 a 20 anos que costumam vir aqui na temporada. Aqui no ano acontecem as temporadas de janeiro e de julho. De 7 a 12 anos, de 13 a 16 anos, de 16 a 20 anos. em julho e em janeiro. O amo também gira em torno disso. Jovens passando uma semana. Eu não conheço nenhum outro acampamento em que os jovens passam uma semana inteira num lugar com um tema, com uma diretoria, com uma equipe preparada para do início ao fim trazê-los a Cristo Jesus. Aqui no amo acontece isso. A minha pergunta é por que você não está mandando seu filho para o amo? Nós estivemos aqui com 30 jovens na última temporada da terceira semana onde eu estivei na diretoria e eu orava a Deus e falava meu Deus, mas por que 30? Mas nessa semana foi tão especial que nós fomos visitar aqui o Sr. Roberto, a casa do Sr. Roberto aqui perto aqui e ele estava passando uma necessidade tão grande eu e o Alex fomos lá e voltamos de lá o Alex falou assim Kiko, você tem coragem? Eu falei, tenho. Eu falei, então nós estamos falando de Jesus para esses caras, para esses jovens. vamos lá e vamos dar uma geral naquela casa e se você dá uma olhadinha na internet você vai achar algum vídeo nosso lá onde nós fizemos a transformação naquele lugar na casa do Sr. Roberto aqui, pertinho e esses jovens foram usados com atos não só com palavras mas com atos você vai ver eles lavando louça lavando quintal cortando grama esse senhor passava tanta necessidade que nós chegamos a achar um cachorro morto no quintal dele lá que ele não tinha condições nem de cuidar do cachorro e a gente limpou arrumou tudo você vai ver isso se você procurar na internet nas fotos do da última temporada da terceira semana jovens corajosos e eu quero que eles falem pra vocês agora mas que eles representassem o filho de vocês e enfim estão em nós amém amém vai estar no site do ano então vai ter informações eu vou estar como diretor da terceira semana já tem o tema envia a Deus paz e a paz e minha vida foi salva nós vamos aqui de sábado a sábado trabalhar em cima da vida do nascimento de Jacó quando ele nasce agarrado a Isaú nós vamos trabalhar em cima do que ele fez na sua juventude de suas mentiras em como o nome Jacó ficou famoso por ser um mentiroso manipulador mas na sexta à noite nós vamos entregar esses jovens ensinando o que é uma mudança de nome quando Deus toca e muda o nome então via Deus paz e a paz é o tema da terceira semana de 16 a 20 anos de idade nós estamos com a equipe super montada a cozinha super montada a estrutura feita aqui e nós estamos nos preparando desde já dois meses atrás então mande seus jovens pra cá quinhentos e poucos reais é muito caro você deve ter ouvido o Vicente o Vicente fazendo um convite e até fazendo uma pergunta por que não enviar os jovens para o acampamento Monte das Oliveiras em janeiro eles tem três semanas dedicadas às crianças e jovens a primeira semana de sete a uns dez anos aproximadamente a segunda semana de onze a doze anos se não me engano é mais ou menos isso você pode conferir no site do acampamento Monte das Oliveiras eu vou tentar chegar lá pra mostrar pra você também essas informações porque são informações relevantes aqui está eu estou com o site aqui já opa já está aqui como você pode ver acampamento Monte das Oliveiras então já tem aqui as informações todas você pode entrar no site pode fazer sua inscrição até por lá inclusive aqui você tem informações sobre o site mas a primeira semana vai ser Siga Jesus é isso mesmo primeira semana de cinco a doze de janeiro de dois mil e dezenove a segunda semana também janeiro de dois mil e dezenove acaba a primeira já começa no mesmo dia a segunda semana você faz suas escolhas suas escolhas fazem você você clica nessas imagens e a terceira semana que vai ser dezenove a vinte e seis de janeiro aquelas aqueles temas que o Vicente estava citando no vídeo são temas do outro ano então esses são temas agora mais atuais mas eu vou dar um exemplo aqui pegar a segunda semana clicar na imagem aqui ele deve carregar a página às vezes demora um pouquinho às vezes não mas você pode estar carregando como você pode ver só um minutinho mas aí está você tem os valores você tem outras informações aqui mas precisando você pode entrar em contato aqui diretamente na página com os responsáveis e você vai ter suas respostas também até aqui da capital fora de São Paulo outros estados tem valores aqui para você saber mais como investir no seu jovem criança adolescente para que mais tarde às vezes a gente não fique pensando o que eu fiz de errado a gente às vezes não investe e ainda pergunta o que fez de errado então vamos fazer o que é certo isso é uma aposta certa eu sei disso porque meu filho desde criança foi no acampamento Monte das Oliveiras e isso fez muita diferença na vida dele e na nossa também na nossa vida também Maria Elza obrigado por você estar conosco aqui ela é de Londrina Rebeca Miranda um tema muito elementar provavelmente para o crescimento espiritual nós estamos falando agora sobre a leitura da palavra de Deus a importância da leitura da palavra de Deus Elisângela mandando uma mensagem aqui mais uma semana estamos juntos a uma teledistância ela é de Jundiaí a Paz e Cristo Michele e Fernando algumas mensagens talvez já tenha lido não sei mas enfim estamos repetindo então boa noite aqui também Elaine de Campo Grande Grande São Paulo na Mato Grosso do Sul e outros irmãos também de Embarié aqui Duque de Caxias Erivelson Machado obrigado por você estar conosco Luciano de Juazeiro do Norte no Ceará junto conosco Lúcia Teixeira novamente Erivelson aqui dando abraços a outros irmãos nosso irmão João Capalhanos Kátia Crispim boa noite meus amados irmãos Jussara dando boa noite também para Elisângela Roster Socorro Moura conosco também muito bem como nós mencionamos anteriormente nós estamos falando sobre a importância da leitura fazendo uma breve recapitulação aqui nós falamos então começamos falando sobre a importância da leitura da palavra de Deus que ela é inspirada por Deus sem dúvida nenhuma os profetas falaram de acordo com a vontade de Deus falaram em nome do Senhor sem dúvida nenhuma mas também eles não fizeram conforme eles queriam mas o fim do Velho Testamento como nós bem sabemos é Cristo Romanos capítulo 10 versículo 4 fala claramente sobre este assunto e nós já ouvimos e precisamos ler e meditar na palavra de Deus temos como exemplo o próprio Jesus que desde criança ele era ensinado mas também frequentava a sinagoga e ia para ler as escrituras quanto a nós nós precisamos meditar na palavra de Deus como Paulo fala para Timóteo seja diligente nessas coisas dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso quando uma pessoa então se dedica a palavra tem o resultado da leitura o resultado ele vem logo inclusive um dos principais resultados que nós já temos assim rápido é a salvação veja só o que Paulo escreve para Timóteo ainda capítulo 4 versículo 16 atente bem para a sua própria vida e para a doutrina duas coisas importantes a sua vida a doutrina as duas coisas podem ser a mesma coisa ao mesmo tempo perseverando nestes deveres pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem então se você quer se salvar cuide da sua vida cuide da sua santidade mas também da doutrina para salvar não só a si mesmo mas também outras pessoas com quem você pode falar a salvação está na palavra e na fidelidade a palavra nos mostra passo a passo o que fazer a palavra então ela nos aperfeiçoa por isso que nós chegamos à salvação porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil primeiro ela nos ensina repreende corrige e assim nos instrui na justiça de Deus para que nós possamos fazer as obras de Deus que o homem seja perfeito para fazer plenamente preparado para toda boa obra ninguém é perfeito mas nós podemos melhorar com a palavra de Deus e é de fato o que nós fazemos então purificação a palavra nos ajuda na purificação se você talvez não tenha uma vida tão pura quanto gostaria e todos nós acho que nos enquadramos nesse caso devemos ser mais puros devemos buscar mais a pureza nas nossas vidas mas a palavra é que pode fazer isso por nós porque ela é como uma espada de guerra a espada do espírito a palavra de Deus é viva e eficaz mais afiada do que qualquer espada de dois gumes ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito essa é a palavra de Deus veja o poder dela juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração nem sempre as nossas intenções são boas nem sempre nossos pensamentos são bons mas a palavra julga nossas intenções e nossos pensamentos e ele continua falando aqui nada veja bem claramente o que ele diz nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas se devemos prestar contas a Deus nós devemos começar agora sabendo o que nos espera o que vai nos julgar qual é a lei que vai ser aplicada para nos julgar e nós já temos uma ideia então ela é mais afiada que uma espada de dois gumes uma espada de guerra mesmo ela corta o pecado inclusive ela separa tudo inclusive o pecado até pensamentos intenções do coração como diz ali alma e espírito juntas e medulas e ela nos ajuda na purificação diante de Deus nada está oculto para Deus através da palavra também nós ficamos sabendo o que é que Deus quer qual é a vontade de Deus nós não temos desculpas e ela não age a palavra de Deus não age sozinha não é uma mágica você tem que permitir você tem que meditar você tem que estudar você tem que ler sem isso acontecer nada acontece na sua vida daqui a pouco nós vamos falar então sobre a conclusão desse estudo de hoje nós não temos a intenção de falar sobre tudo eventualmente que fosse possível ser falado mas estamos falando alguma coisa que é importante para que nós possamos juntos crescer obrigado Leila por estar conosco Luciano também obrigado a todos vocês que já se manifestaram de alguma forma aqui deram um oi para outros até é uma forma de comunhão como nós sempre dizemos é uma tela de comunhão olá família diz o Vicente aqui também já recebe a sua resposta uma tela de distância nos fazendo um pouco melhor estamos juntos isso aí quem mais que nós não falamos aqui várias pessoas estão nos assistindo aqui ao vivo muito obrigado estamos todas as quintas juntos do Elis Albuquerque Deus abençoe a todos aqueles com amor fazem esse trabalho tão importante que é acolhimento a essas crianças no Lar Maná vamos ser colaboradores eu ouvi dizer e você pode entrar no site do Lar Maná procure na internet você vai encontrar o Lar Maná deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para dizer que a gente é fácil de encontrar mas se você encontrar o Lar Maná você pode entrar em contato com ele está aqui facinho coloquei aqui Lar Maná e já deu resultado então você clica aqui na primeira primeira resposta já do navegador e você encontra o site do Lar Maná então você pode doar aqui se você fizer essa opção de doar é uma forma de ajudar às vezes você não pode ir lá então aqui você pode ter doações mensais já preparadas aqui você pode ver a partir de 15 reais 35, 100 outro valor talvez que você queira você pode fazer uma adoção de um depósito único uma transferência como achar melhor são formas que você pode fazer essa doação para o Lar Maná que precisa tanto são crianças precisando de ajuda então se intere mais conheça mais é uma obra social ligada à Igreja de Cristo lá no Nordeste e então como eu estava dizendo eu ouvi dizer que é possível você fazer a doação de parte do seu imposto de renda em vez de doar o imposto de renda deixar tudo para o governo e você pode pegar uma parte legalmente e destinar para uma instituição como essa procure saber mais através lá do site deles tem um contato você pode entrar em contato lá e eles vão te explicar melhor como fazer isso então não deixe de colaborar por falta disso está aqui fale conosco fale com eles e pergunte como tem pessoas preparadas para te ajudar a ajudar outras pessoas também as crianças por exemplo como mencionei anteriormente o nosso irmão Vicente ele mandou um convite em áudio aqui nós colocamos em vídeo para você ouvir também ao mesmo tempo conhecer um pouquinho mais do acampamento Monte das Oliveiras o convite para a terceira semana no acampamento Monte das Oliveiras terceira semana de janeiro de 2019 no acampamento Monte das Oliveiras somos tão jovens esse é o tema escolhido todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou mas tenho muito tempo temos todo o tempo do mundo essa é uma das frases da canção do Renato Russo dos anos 80 que termina com somos tão jovens são jovens e a proposta nossa de somos tão jovens ela vai muito além dessa canção somos tão jovens e gostamos de cantar somos tão jovens e queremos experimentar somos tão jovens e queremos nos relacionar somos tão jovens e queremos também quebrar tabus somos tão jovens e queremos nos envolver Incluir, servir e amar Amar ao próximo como a mim mesmo Para isso eu preciso me amar Para que tenha conteúdo de amor Para dar ao próximo Nossa proposta dessa semana Do dia 19 ao 26 de janeiro de 2019 É essa Para você jovem Que não é o futuro da igreja E sim é o presente da igreja A igreja já está nas suas mãos E nós queremos te ajudar A entender isso Venham para cá As inscrições já estão abertas No site A Campa Monte das Oliveiras E a equipe já está montada Somos tão jovens Vocês são fortes Devo ser fiel a minha esposa? Sim Devo ser santo? Sim Vai ser difícil? Não Vai Vai ser difícil Mas é precioso É isso que torna a sua coroa preciosa Essa dificuldade Devo ser um homem de Deus? Sim Deus Devo ir ao culto? Sim Devo ser fiel em tudo? Sim Devo dar as pazes para Deus? Amém Amém Senhor Eu te adoro Senhor Eu te louvo Senhor Eu te quero conhecer Senhor, eu te amo Senhor, eu te espero Senhor, eu te quero receber É isso aí, foi esse convite do nosso irmão Vicente Barbosa que está como diretor nessa terceira semana os jovens gostam muito dele, das palestras e das atividades ele é bem ativo, isso é bom para a idade também então envie o seu jovem com segurança é um lugar tranquilo, é um lugar que tem realmente segurança tem toda a infraestrutura, várias refeições por dia eles vão gostar muito, vão chegar com vários amigos amizades saudáveis, vão ouvir a palavra de Deus temos falado aqui sobre ouvir e ler a palavra de Deus mas ouvir também é importante para confirmar Elvira Fernandes está conosco aqui depois de um tempo ausente está conosco, apesar de não ter escrito, eu sei que ela é de Sorocaba muito obrigado Elvira por estar conosco aqui obrigado Duéris Albuquerque também, seus irmãos de Maceió dando apoio aqui para que todos ajudem o Lar Maná isso é muito importante Joga palhanos, principalmente se está escalado para ler o Edinho fez aquele comentário as pessoas às vezes leem mal principalmente se está escalado para ler fazer uma leitura prévia se interessar pelo tema se interar pelo tema isso é realmente uma boa dica aqui fazer uma leitura prévia, pelo menos para não fazer feio a palavra de Deus merece o melhor merece os melhores de nós para fazer toda e qualquer coisa Edu Barros, Calvalcante também de Garanhuns, Pernambuco deixa a paz de Cristo a todos faça como Edu, escreva de onde vocês são a Kátia Crisprinha aqui escreve olha só Edinho que tal as férias e visita a Belém do Pará olha só Belém, lá onde Jesus nasceu é, lá onde Jesus nasceu vou lá olha, eu acho que Belém do Pará é tão longe quanto Belém Belém lá em Damasco Belém lá perto de Nazaré é mesmo é, Belém é isso exato então você imagina para mim é longe do mesmo jeito então vamos comprar passagem já ela diz aqui até a Dadari responde aqui embaixo pode vir vamos orar primeiro vamos ver se Deus permite uma viagem é é e quem sabe talvez em breve não sei quando mas seria um grande prazer realmente poder conhecer outros lugares conhecer e conhecer os outros irmãos todas as vezes que eu viajo com o João a gente tenta visitar alguém e é muito bom é, e vamos em várias congregações isso é bom também, né a gente visita as congregações é um turismo é congregacional é outra vez uma outra oportunidade eu fui com o Wanderson da igreja de Curitiba a gente foi lá em João Pessoa tem quatro congregações lá a gente foi em todas elas naquele domingo foi interessante em todas as congregações a gente foi depois a gente ficou um mês sem ir na igreja porque a gente foi quatro vezes num domingo só não é verdade não é primeiro de abril mas não é verdade também muito obrigado a Daniel Morgan que está conosco aqui diz aqui ele cheguei atrasado problemas técnicos acontece a gente também eu até estou agradecendo a Deus aqui até em off agradecer a Deus junto com a Edi aqui porque nós hoje estamos conseguindo fazer essa transmissão porque passei o dia inteiro praticamente sem internet por incrível que pareça mas agora está aguentando vamos ver até onde vai mas antes disso vamos para a conclusão do nosso estudo de hoje falamos sobre a importância da leitura da Bíblia é muito importante a leitura da palavra de Deus e nós sabemos muito bem disso nós vimos várias coisas mas que vimos principalmente que a palavra é inspirada por Deus a Bíblia é inspirada por Deus Deus moveu os escritores através do Espírito Santo isso é importante quem nega a palavra de Deus como palavra de Deus está negando o Espírito Santo claro que talvez para essa pessoa nenhuma dessas coisas faça sentido mas tem uma tem uma solução eu lembro de um irmão chamado Valfredo hoje ele está em Portugal mora lá congrega lá talvez alguns irmãos que já foram em Portugal já encontraram lá e eu estudei com ele lá em Curitiba isso alguns anos atrás então não tanto assim né afinal não quero revelar a idade do Valfredo mas ele me disse ele me disse olha eu não acredito muito em Deus mas como eu não tenho o que fazer eu não tenho família aqui ele era da Bahia foi lá para o Paraná eu vim aqui estudar a Bíblia na escola da Bíblia eu falei ótimo vamos continuar estudando a Bíblia e eu li para ele Romanos capítulo 10 versículo 17 e eu lembro que a passagem dizia disse para ele a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo e continuamos estudando um tempo depois ele mesmo chegou para mim e falou eu gostaria de ler um texto que eu escrevi na frente da igreja toda e o texto dizia Deus existe é a palavra de Deus o poder da palavra de Deus então quem nega o poder da palavra de Deus nega a inspiração da palavra de Deus nega o Espírito Santo precisamos e podemos confiar nela porque ela é digna inteiramente de aceitação sim nós devemos assim como saber da inspiração nós devemos querer ter aquela fome pela palavra de Deus que é conhecer a Bíblia quando nós procuramos conhecer a Bíblia nós vamos saber o que ela nos diz a respeito da nossa própria vida pois ela é quem vai nos julgar no último dia e não esquecendo da passagem também há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras a própria palavra que proferir o condenará no último dia então veja a importância que é você conhecer a Bíblia muito bem você ter uma boa leitura da Bíblia uma leitura contínua um grande exemplo para mim para o João principalmente nós nos lembramos até hoje que a nossa mãe toda noite ela sentava na beira da cama abria a Bíblia e todos nós liamos juntos aquilo parece que foi pregado dentro da nossa mente foram momentos ímpares que nós não só tivemos a nossa comunhão familiar mas nós aprendemos e conhecemos de Deus isso é muito importante conhecer a Bíblia quando você conhece a Bíblia você tem segurança para viver uma vida espiritual melhor e você pode falhar é claro que você vai falhar porque nós ainda não somos estamos continuamente nos aperfeiçoando e não somos perfeitos de uma vez assim que nos batizamos nós vamos nos aperfeiçoando e o que nos aperfeiçoa leitura e prática da Bíblia isso aí mais ainda nós sabemos que ela tem efeitos efeitos divinos nas nossas vidas e isso é muito importante ela faz a diferença nas nossas vidas uma boa atitude é fundamental para ler primeiro você tem que ter boa atitude humildade por exemplo sabendo que você não sabe tudo quando você começa a ler um livro você exatamente começa a ler um livro qualquer você começa a ler primeiro porque é do seu ler segundo porque você não sabe o conteúdo dele então você começa a ler você pode até não gostar no final mas a Bíblia também você pode não gostar no final porque ela vai falar muitas verdades para você mas tenha uma boa atitude para ler a palavra de Deus estude e ela vai te ajudar na sua vida ela age pelo espírito nas nossas vidas a palavra é poderosa para criar fé salvar a alma e aperfeiçoar começa pela leitura se você não ler não vai saber precisamos então nos dedicar a leitura a leitura é de suma importância para todos nós quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui como o Geilton muito bom boa noite a todos os irmãos no planeta terra isso aí a congregação Maceió mandou um grande abraço a todos os irmãos Dário Douglas também de Cafelândia no Paraná obrigado por você estar conosco volte todas as quintas-feiras às 21 horas estamos juntos aqui a uma tela de distância dando boa noite também do Texas nosso irmão Daniel Morgan diz aqui para quem não sabia Texas fica nos Estados Unidos é isso aí ali pertinho do lado do lado de Belém do Pará né Ed é quase quase Belém do Pará acho que se tropeçar no Texas ele cai em Belém do Pará é um tropeço de avião você viu que eu entendo de geografia a geografia sempre foi pois é isso aí vamos melhorando em alguma coisa Juazeiro do Norte nós temos nossa irmã Luciano Juliano Simas também dando graça e paz a toda a igreja Casemiro Casemiro você te safada lá no começo mas que bom que você está conosco aqui Nath Soares diz aqui só quero desejar que Deus abençoe o programa e chegue cada vez mais opa teve uma interferência aqui mais nas casas levando cada dia esse alimento que é a palavra de Deus em nome de Jesus Nath de onde você é Nath que bom ter a sua mensagem conosco aqui Léo Miranda lá João aqui é o Léo de Salvador Congregação Bonoco Deus abençoe o programa irmão obrigado e volte sempre sempre se manifeste aqui para que a gente possa falar sobre você e os irmãos e a Cátia responde o Edinho aqui que a Belém do Pará depende da distância no caso a gente está falando sobre distância ela diz depende do ponto de referência o Edinho ele acha que tudo é longe é eu até respondi já para ela que eu ainda acho longe mesmo assim pois é a Rosi Motoshima já mandou um outro convite para a gente para Sorocaba opa esse está perto eu vou ter que fazer um tour nacional não é do lado de Belém do Pará nem no Texas já é perto de São Paulo o touro é menor pois é turismo congregacional é ótimo nome diz a Cátia Crispim vamos registrar então diz aqui um tal Edson Cruz com certeza mas ainda acho longe é incrível essas pessoas que escrevem qualquer coisa aqui Rosi diz aqui veio para Sorocaba é mais perto ela também disse isso é mais perto gostaria sim de fazer um turismo a Belém opa opa mais um lugar diz o Edinho de Sorocaba Edson Cruz vem e traga a família inteira muitas aventuras os esperam olha só Ed cuidado essas aventuras aí o Edinho é de aventura logo ele volta sem dois pés mas não deve ter jogo de basquete lá para você é importante é poder ir não é João ah é verdade muito bem agora nós temos é isso aí o Edinho está me interrompendo aqui de novo poxa vida mas faz parte né sim nós temos agora bom nós temos vida com propósito antes disso um convitinho para você já falando ENOC 2019 ENOC Pai em tuas mãos entrega o meu espírito 앤 Pai T аб Amém. 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 E que ressuscitou ao terceiro dia. Graça e paz, o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando ricamente a sua vida. Nós estamos agora no quinto mandamento e é importante observarmos o seguinte, que os quatro primeiros mandamentos, eles tratam do relacionamento do homem com Deus. É importante nós prestarmos atenção que para sermos pessoas que realmente adoram a Deus, pessoas que realmente têm uma intimidade com Deus, ele coloca quatro mandamentos, os quatro primeiros, para cuidarmos do nosso relacionamento com Ele. Um só Deus é o primeiro mandamento, só existe um Deus. Não ter ídolos, não tomar o nome de Deus em vão e tirar um tempo de descanso. Tudo isso é porque nós precisamos desses quatro mandamentos para fortificarmos, para solidificarmos o nosso relacionamento com Deus. Uma vez que o nosso relacionamento com Deus esteja bem, nós vamos poder praticar o nosso amor pelo próximo. E é aí que começa com o quinto mandamento, honrar pai e mãe. Então, o primeiro dos mandamentos agora, a partir daqui à frente, os mandamentos eles estão direcionados no sentido do relacionamento entre o homem para com o homem. Antes era o relacionamento vertical, do homem para com Deus. Agora o relacionamento horizontal, o homem com o homem. O primeiro deles é honrar pai e mãe, que diz assim em Êxodo 20, 12. Observe como a palavra de Deus é perfeita e ela está ensinando aqui algo fundamental para que a família vá bem. Todos nós vamos envelhecer e vamos precisar da ajuda de nossos filhos para cuidar de nós nos momentos finais de nossas vidas. Algumas pessoas mais tempo, outras menos. Então, a palavra de Deus se preocupa em ensinarmos aos nossos filhos que devemos honrar pai e mãe. Agora uma coisa muito importante é que esse mandamento não se restringe ao final da vida quando o pai está idoso, a mãe está idosa. Mas também você vai observar que a maioria dos jovens que morrem por causa da violência, que se envolvem com drogas ou com violência, são filhos desobedientes aos pais. Se os nossos jovens fossem obedientes aos pais, conforme a palavra de Deus ensina, com certeza muitos deles, a grande maioria, massacrante, a maioria mesmo, não morreria tão cedo, não se envolveria com drogas, não se teria gravidez indesejada, não teria tantos problemas. Portanto, honrar o pai e a mãe é um mandamento que protege a família e protege os nossos filhos das tragédias. Nós vamos observar que os 10 mandamentos, eles são mandamentos para nos ajudar a ter um relacionamento com Deus e a termos uma família feliz. Observe comigo, acompanhe comigo essa série e você vai perceber que esses mandamentos são fundamentais para termos um relacionamento, uma família cada vez mais feliz. Deus esteja contigo, nos acompanhe no próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora, estamos voltando, mas para nos despedir. Estamos tentando ficar dentro de uma hora de programa agora, é um novo formato que estamos tentando e acho que está ficando bom assim, dessa maneira. Quero agradecer ao Marcos Aurélio do Sacramento que está conosco aqui, lembrando uma boa passagem que nós não citamos. E o Marcos é o diretor lá do SBN, Seminário Bíblico Nacional, que fica em Belo Horizonte. Se você quiser mais informações, pode entrar em contato aqui até pelo perfil do Marcos. Ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muito bem lembrado, muito obrigado por lembrar. Kátia, se eu pudesse, eu estaria aí junto de vocês. Quem está falando isso não sou eu, é a Rosi, está escrevendo aqui. E de fato, quem não pudesse, não estaria lá. Obrigado pelo convite e seu programa, Deus abençoe sempre. Obrigado, Roberta Miranda, escrevendo... Rebeca Miranda, escrevendo para a gente aqui. Muito obrigado. Carla Cristina também, dando boa noite, Irmandade. Ah, Rosi, saudade, virou meu sobrenome. Queria passar tempo com vocês também. Quem escreve agora é a Kátia para a Rosi. E ela responde com corações e corações. Muito legal, muito obrigado a todos vocês. Muito boa noite, agradecemos. Eu e o Edinho, apesar de ele estar olhando distante, assim, acho que ele está olhando para a cozinha. Como é que você sabe? Ah, eu te conheço. O tempo já acabou. Voltamos para dizer tchau. Queremos não. Eu quero mandar um abraço para todos que estão do outro lado. Obrigado pelos convites aí. Quem sabe nas férias, numa viagem, eu e o João, a gente aparece na nossa cidade. A gente pega o nosso ratinho e vai... A gente vai incomodar aí. Só não de ratinho, né? É, não de ratinho. Carrinho só. Carrinho, é. É. E queremos agradecer você ter... estar conosco há mais de um ano, quem está há mais de um ano. Sim, 75 programas já. É. Então, quem está chegando agora também é muito bem-vindo. Porque a intenção nossa é essa, comunhão com todas as pessoas. Bem, quem está aqui está tendo comunhão, né? Então, é muito bom ter você. E um abraço a todos e até a próxima semana. Isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por estarem conosco. Vocês que estão desde o começo, como a Rosi, aqui a Cátia. Tanta gente aqui que é difícil. Dada, pessoas que sempre estão conosco aqui, desde o começo, há muito tempo, né? Joca, Palhanos, aqui Joaquim, quem mais? Várias pessoas estão sempre junto com a gente. Então, desde o começo, nem lembro quando a gente começou, né? Mas são 75 programas. Então, começamos em 2018, 17, 16? Eita! Acho que é... Final de 2016, né? Nós começamos e estamos até agora e pretendemos, ainda temos outros planos. Você pode entrar, colaborar. Nós temos até um link que deixamos aí nos comentários. Entre lá, baixe o nosso e-book de graça para você e você vai ter uma transmissão especial em alguns... daqui a alguns dias, provavelmente. Durante uma semana a gente vai contar a nossa história e mostrar a oportunidade de você participar junto conosco desse ministério que tem como intenção fazer isso que nós estamos fazendo. Informação, entretenimento também, estudo da Palavra de Deus, comunhão a uma tela de distância. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite, fiquem com Deus e voltamos na próxima semana. Tchau! Tchau! Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?